Vamos lá, seja bem-vindo senhores a mais um vídeo no canal do Turco E agora meu querido, a dificuldade que você queria, aí a dificuldade que você vai ter Sim senhores, tempestade de noite, vamos testar os limites aqui do Assento Corsa, competicione os limites das minhas parcas habilidades ao volante Ai meu Deus do céu Vai ser difícil isso aqui Vamos lá Meu Deus do céu, não estou vendo nada, cara, não estou vendo nada Não estou vendo absolutamente nada Ai caramba Calma Para variar a inteligência artificial, bastante precavida ali no começo Eu vou para cima, não vou ser precavido além do necessário não Minha Não, já que é... Ai Nossa, cara, apareceu na frente, mano Como diria o Galvão Bueno, na ponta dos dedos isso aqui Mais uma vez, olha, não dá para ver nada, não dá para ver nada, não dá para ver nada Não estou vendo nada Caramba, cara Que maluquice É muito pior de noite Olha, isso que está chato, olha A única coisa realmente chata do competiciona até agora são essas bandeiras amarelas nada a ver Que aparecem na pista A hora que corrijam logo isso, porque está tirando a dinâmica da corrida Do resto, falta de conteúdo, tudo bem Enfim Nada que prejudique muito Mas isso está chato Calminha Olha que loucura, cara Imagina uma corrida de 24 horas desse jeito Meu Deus Claro que não vai ser 24 horas de noite, né? Só se fosse 24 horas do mundo bizarro Ai, passei reto, caramba Ai, meu Deus Volta Nossa Calma Não aconteceu nada Fingem que não viram nada Nossa, caramba, está difícil Nossa O carro não vira O carro não vira Será que eu vou dar conta disso aqui? Meu Deus O problema é isso também Nossa É que você já acha que vai para a corrida Não tem referência nenhuma da hora de frear Mas vamos embora Tudo bem Duas escapadinhas ali Normal, vai Tem uma tempestade dessa Estou muito satisfeito com a performance A performance do jogo agora que eu não estou gravando a tela dele Estou conseguindo manter quase toda hora 60 quadros por segundo Mais uma vez Bandeira amarela Não tem nada, cara Parece o caminhão da Susem Lembra da Susem? Vocês tinham o caminhão da Susem quando vocês eram crianças? Passava aquele caminhão jogando veneno para matar o mosquito da dengue? Minha casa tinha A gente saia correndo na taba do caminhão Com aquela fumaceira, aquele veneno Infância é uma coisa linda, né? Nossa Ah, mas aí está chato, ó Muito chato essa parte Do nada eles param ali, cara Muito chato E assim, o tipo de bug é que eu não sei Como eles não perceberam Não é possível que uma pessoa não passou Não passou por isso Na hora de fazer um beta test ali Antes de lançar o jogo Mas porque está early access Que dá para aceitar umas Umas falhas dessas, né? Aí também é complicado Ele está bonito Bonito ele está, hein? Pelo amor de Deus Impressionante, cara Como que enxerga alguma coisa? Olha isso Não dá para ver nada Como? Olha Nossa, cara Olha isso Parece um poltergeist Não vai descer do nada ali O bicho vindo, moleque Uh, meu Deus Eu não estou vendo nada, cara Eu não estou vendo nada Eu não sei como que eu vou Eu estou vendo uns malucos Ai Peguei, ai Está vendo? Peguei a zebra errada, cara Não era ali que era para pegar ela Eu estava olhando para o cara ali da frente Para tentar ter alguma referência Entra a passada ainda por cima Impressionante Vamos embora Passar esse maluco aí na reta Ou na frenagem Quando eles frearem Que nem uns malucos Olha isso Caramba, cara Será que tem algum jeito de tirar as bandeiras? Pensando em se tiver como tirar toda a bandeira Sem analisação Caramba Para ver se a dinâmica da corrida Fica mais legal Depois eu vou dar uma olhada Acho que de qualquer forma Esse aqui vai ser o último vídeo Que eu vou gravar Com esses conteúdos Porque Não sei Acho que já testei tudo Que eu tinha para testar Do competizione Por enquanto Já fiz corrida de dia Sem chuva Já fiz corrida de dia chovendo Agora corrida à noite chovendo Por enquanto é o que temos É isso aí A não ser que apareça Algum conteúdo novo Vou deixar de lado um pouquinho o competizione Mas vai aparecer coisa nova O roadmap deles É bem legal Bem detalhado Tem bastante coisa para aparecer Até o final do ano Pelo menos Vamos lá, querido Será que tem segundo? Nossa senhora Cara Olha isso Eu estou mirando do lado ali Está vendo? Dá para ver do lado Ali que tem a curva Você vai meio na referência A história que fica impossível Não está vendo nada Meu Deus do céu Acho que na realidade É uma corrida dessa Que já teria se paralisado Não é possível Não está para você ver nada ali Olha isso O que aconteceu? Maluco Caramba, cara Eu não estava vendo mais ninguém ali Uh Não passo Não passo Não passo Uma Ferrari na frente Olha que legal O brilho, cara O efeito de luz De brilho Está muito legal Mais bandeira amarela Meu Deus Vou passar ele nessa outra curva Vou jogar por dentro aqui Passei Tranquilo Eu estou com 95% de dificuldade Mas devia ter colocado um pouco mais de agressividade Talvez Acho que é a última volta Em primeiro, será? Estou, né? Vou ganhar em corrida na chuva De noite Largando em último Espetáculo Não dá para ver Não dá para ver Não sei onde que vê Não sei onde que eu vejo a minha posição Prova... Ah, aliás Queria agradecer o pessoal Que deu a dica da... Da câmera sem o volante Várias pessoas me ajudaram No vídeo anterior Dizendo como que eu fazia Para colocar a câmera bonitinha assim Sem o volante Para dar uma imersão maior Então valeu aí pessoal Aliás Se eu estiver fazendo alguma coisa errada Que vocês Queiram colocar de dica Falem aí nos comentários Que não tem problema nenhum Aceito todas as ajudas possíveis Uma volta mesmo Palminha Última chicane Segunda perna A curva final Última curva Em Nürburgring Caramba, cara Muito legal Difícil pra caramba Mas acho que Que deu pra passar A sensação pra vocês Como que é que botar isso aqui Na chuva de noite Caramba Que loucura É isso aí Senhores, espero que tenham gostado Desse videozinho A gente volta mais pra frente Com os próximos Beleza? Então é isso aí pessoal Muito obrigado pelo click E pelo view Mais uma vez É isso aí Falou pessoal Tchau, tchau